Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da HM Nutri, meu nome é Henrique Moura, sou nutricionista e o tema do vídeo de hoje, na realidade, é uma receita, né? É a receita dessa bebida, aqui totalmente natural, que vai te ajudar a desinchar, a desinflamar e a emagrecer, né? Então eu vou te passar aqui algumas das propriedades dessa bebida, depois eu vou passar os ingredientes e a receita pra você se deliciar, porque não é tão ruim assim, essa bebida é muito boa e vai te ajudar demais, ok? Então quais são as propriedades dessa bebida aí, tão interessante que você vem falando? Essa bebida, ela tem propriedades, primeiro, termogênicas, termogênica significa que ela vai aumentar a temperatura do seu corpo, dessa forma vai acelerar o seu metabolismo e acelerando o seu metabolismo você vai gastar mais energia, dessa forma vai ajudar no emagrecimento e também tem a propriedade de ser diurético. Sendo diurético, vai fazer com que você elimine mais líquidos e eliminando mais líquidos você vai desinchar, por isso que eu digo que é a bebida que mais desincha, né? É uma das melhores opções realmente pra desinchar, certo? Então bora primeiro para os ingredientes, é bem simples, não tem nada de complexo aqui. Vamos lá, bora pros ingredientes. Os ingredientes são três apenas, você vai precisar apenas de um limão, um pedaço do gengibre e 500 ml de água. Vamos agora para o modo de preparo. Esprema o suco de limão no copo ou numa jarra, descasque e corte o gengibre em pequenas rodelas, em rodelas finas. O terceiro passo é você ferver a água e depois que ela estiver fervendo, você adiciona as rodelas de gengibre. Aí você vai deixar a água com o gengibre em infusão por pelo menos 5 minutos. O quinto passo é você despejar essa água de gengibre no suco de limão pra poder misturar. Você mistura bem, né? Mistura bem essa infusão, essa mistura e espera esfriar um pouco. O sétimo passo é apenas servir. Você pode servir em temperatura ambiente ou gelada, beleza? Eu recomendo que você consuma esta bebida pela manhã em jejum. Ao acordar, você consome essa mistura do gengibre com limão. Vai ajudar muito a desinchar ou também nos intervalos entre as refeições. Entre as refeições, você pode consumir também esta bebida pra ajudar a desinchar, desinflamar, a eliminar a retenção de líquido. Então vai ser muito bom pra você. Bem simples de fazer, né? É só água, limão e gengibre. O modo de preparo também é bem tranquilo e você aí pode consumir pela manhã em jejum ou entre as refeições durante o dia, ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, dessa receita, né? E espero que você também goste dessa bebida. Deixe seu like ou deslike, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreve também aqui, né? Pra ajudar o canal a crescer. É muito importante que você se inscreva porque quando eu postar, você vai receber as notificações aí na sua timeline. Aqui eu vou deixar o link do meu Instagram, tá? Arroba, HM Underline Nutri. Entra lá nesse Instagram porque lá tem muita coisa interessante também pra você. Outras receitas, tem muitas receitas lá pra você conferir, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau! Outras receitas, tem muitas 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 receitas, tem Legenda Adriana Zanotto